Olá, Brasil! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio deste reality que vocês tanto amam na internet brasileira e de Portugal. Mas antes... Oi, gente! Eu sou a Camila Loures e esse é o eu, o seu, o nosso canal! Sejam bem-vindos ao X, um reality onde a produção pega alguém que já passou no canal, mascara ela inteira e nós temos que descobrir quem é esta pessoa. Toda terça e sexta tem episódio novo. Terça é dia de dicas, sexta é dia de chute se a gente conseguir cumprir o desafio nos dados. Oitava temporada, muita coisa já aconteceu. Assiste desde o primeiro episódio pra vocês entenderem tudo. Mas basicamente, oitava temporada, 8X. Estamos no terceiro, já descobrimos dois, mas também já teve um de nós eliminado. Vai lá assistir e vem pra cá, Detetives Loures! Já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo. Se perdeu, a nossa baratona Camila Loures tem um vídeo todos os dias! Sábado, domingo? Meio dia! X toda terça e sexta. Não perca, chama alguém pra assistir com você porque tá incrível e você não pode perder nenhum episódio, hein? É isso mesmo, galera. E hoje os nossos detetives vão atrás do poder de poder chutar alguém. É o poder de poder. Eu quero ver se eles vão estar afiados pra essa prova de hoje. Quero ver quem vai precisar de coordenação, galera, e de muito foco. Então, é isso. Bobo da semana, se retire. Vai, gente! E bom episódio pra vocês. Se vocês forem, é... Tiverem sucesso na prova de hoje, no final eu volto aqui pra vocês fazerem um chute. Vocês já sabem quem é? Você de casa já tem um palpite? Vocês sabem? Não. Então, é isso, galera. Bom episódio pra vocês. Fui! Bom, seguinte, galera. Temos aquela dica merda do último episódio. Quem não assistiu, vai lá assistir. Fala. Mas hoje, vamos dar raça. Pra que nem que seja eliminar um nome. Não é mesmo? Então, vamos dar raça, até porque aqui não tem mediocridade. Vamos esperar a Júlia voltar pra ver o decorrer do episódio. Vamos lá, então. Nossa escoteira! Aí, o Júlia, bate nele. Aí, ele... Nossa! Vai lá, vai lá. Vai, vai, vai lá. Vai, vai lá. Tomara que seja fácil, né? Mas também... Vamos dar raça. Olá, detetives. Tudo bem com vocês? Sim. Hoje é dia de tentarem conquistar o direito ao chute. E pra isso, teremos uma provinha bem fácil. Uai. Chocada. Eu pedi algo fácil e ele falou fácil. Será? Dois de vocês deverão se posicionar um de cada lado e encaixar as bolinhas uma de cada vez no copo localizado no pêndulo. E transportar de um lado para o outro. Deverão transportar 40 bolinhas em 5 minutos. Se conseguirem, entregarei o colar do chute. Boa sorte, amadores. Assinado X. Uai. E eu, hein? Não ficou fácil, não. Tá fácil, não. 40 bolinhas em 5 minutos. De um pêndulo para o outro, você vai passando... Joga a bolinha, entendeu? Ah, você tem que jogar para o outro do outro lado. É, de cada vez no copo localizado no pêndulo. Vai ter um copo no pêndulo. Você pega a bolinha e joga para o outro. Duas. 3, 4, acredito que seja isso. 40 bolinhas em 5 minutos. Vai ser o melhor episódio até então. Partiu! Vamos nessa. Em busca do nosso chute. Do nosso direito ao chute. É, tá chovendo hoje também. Ricardo! Ele lá na chuva, assim, vem logo, merda. Ih, pagou, foi tudo ele. A gente encadilha ele, vem logo, vem logo. É. Será que a gente já pode soltar eles? Ele? Tá tudo muito escuridão pela casa lá, ó. Acendeu. É mesmo. Ricardo, você é nosso detetive! De alegria! Caramba! Ah, será que a gente já pode te soltar? Não, aqui. Deixa eu ver. Eu vou ver se eu acho o X por K. Ó, a prova não que tá aqui. Ele tá aqui. Olá, X. Olá. Tudo bem? Mais ou menos? Por que? Você não gosta muito de chuva, não? Gosta de dormir na chuva. Você tá namorando, X? Sim? Então é verdade. Então ele tá namorando. Deu a dica! Deu a dica! Deu a dica! Gente, todos eles caem nisso, né? Todos. Todos. Todos caem nessa, velho. Que isso, que isso? Que isso, que isso? Que isso? Eu tô ficando com medo, é pra eu não morrer. Gente, ele tá doido. Bom, tá aqui então a prova. 40 bolinhas, a gente tem que passar de um copo pra aqui. Não é isso? Em 5 minutos, não é isso? É. Deixa eu botar aqui o cronômetro, então. Nossa! Solta a bolinha e solta o copo. Você quer que eu fique aqui? Pilantrinha. Pilantrinha. Vamos lá então, cronômetro. 5 minutos. Valendo! 5 minutos, foi. Vamos lá, vamos lá. Uma. Não é difícil, hein? A bolinha entra no copo, né? Não é tão rápido quanto eu pensei. Não. Não. Não tem como. Ô, X. A gente já pode tirar o detetive misterioso de lá? Não? O que que é? Não pode? Rússia, ele tá irritado, ele tá irritado. Ele tá irritado, William. Foi. Ele se perdeu no personagem. E levou um em lá. Então levou um salão, olha aí pra mexer, tá? Esquece. Ó ele, ó. Ó, ó, ó. Ó, que isso? Gente, eu fui embora. Você também tá com a batida. Ele tá? Que isso? Fica aí. Tá muito sentiado, né? Calma, gente. Quantas criadas? Quantas criadas? Você tá contando? Uma. A mão. Ó. Eu não ouvi, entendeu? Só que o negócio... É, ele foi lá no... Ele foi lá no mercado. Foi, não. Tá aqui. Tá aqui. Preparado pra correr. Solta o detetive misterioso. Ele tá na chuva. Solta ele. Solta ele. Solta ele. Ó. Mandou voltar. Mandou voltar lá pra... Mandou voltar lá pra... Vou ver. Olha. 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 Gente, já... Ele é... O chão dele parece ser um quadradinho de 28. Deixa eu pensar. É papado. Amiga, é. Só que a maioria das vezes ele tá fazendo quadradinho de 28. Eu tô pensando na ex. Aí fica complicado de pensar. Até 40? É. Bate steak? 35? Ah, não. Mas aqui, tá indo de boa. Nós temos 2 minutos e 57 ainda. Falei que ia ser rapidinho essa prova? Então, mas ainda precisa saber se a gente não acontece com os 11 carros. É. Não, não é a outra. É. Não sei. Não, falta a de baixo, não? É. Não, essa aqui da 40. Acho que ela já era. A gente contava a luz, né? A gente contava a luz, porque vai que eu esqueci o número. É, vai que ela contou errado. Entendeu? Manda pra cá e tem a luz. E isso, lá, não é? E aí? Eu não sei. Ele tá lá com o Ricardo. Eu acho que agora é a hora... Aquela, 2 minutos e 31? Já colocou? Meu Deus. Eu acho que não sei muito. Gente, a sauna precisa de onde? Sauna precisa de onde? Vamos lá. E aí? A gente fica aqui? Você aí? Ele lá, ele lá. Ele lá. Fecha essa daqui, gente. Fecha essa daqui também. Isso. Ele nem viu que nós tá aqui ainda. Parece que ele tá fazendo a luz, mas você é um amigo. Vamos lá. Vamos lá. Ele vai onde? Ó, mandou cala na boca. Ó, ele tá ficando doido. Gente, ele é um gado de você. Ele fez com ele só. Tá faltando muito isso. Tá faltando muito isso. Ô, seu merda. É bonitinho, ele tá? Tá. É que eu pletou no verde. Ô, X. O que é isso? X. Ricardo, vem. Vem, Ricardo. Vem, Ricardo. Vem, Ricardo. A gente cumpriu a prova já. A gente já cumpriu a prova. Aqui, essa daí. Não, essa daí é difícil. Tem que vir pra cá. Tem que vir pra cá. Tem que vir pra cá, Ricardo. Vem pra cá. Não vai, Paulo. Essa daí é difícil. Sabe o quê? Ele que não sabe a maldade ainda. Mas se ele for pegar a parede, se ele for pegar a parede, ele consegue. Se ele for pegar a parede, ele não vai, segue. Vem pra cá. Qualquer coisa que essa daí. Ele curta, vai lá, né? Aqui. Essa daí, ela pera a parede ali, ele consegue, entendeu? Aí, o ideal é essa, porque ele não tem muito pra puxar. Ele só tem isso aqui e o vidro, entendeu? Só que ele ligar a sauna. Isso que é o perigo dessa daí. Então, por isso que é importante ter essa daí fechar a cabeça desde a última hora. Só tipo assim. Você não tá conseguindo, mas senta pra dentro que a gente vai achar essa, entendeu? É. Ó, cuidado, cuidado! Não, não, se ele pedir bolsa ali, ele vai quebrar o vidro mesmo. Que isso, ele vai quebrar o vidro ali, ué. Ele tá cheio de olho, né? Pô, ele tá cheio de olho, né? Aí, minha mão doeu. Isso, doeu, né? Doeu, doeu. Doeu, é dói, ele vai ligar a sauna. Fim, fim, fim. Fim, fim. Fim, fim. Não, não, aí, só prender o pé aqui. É, prende o pé aqui, ó. Prende o pé aqui, que é no consagrão, aqui, no consagrão. Pô, mas ele é forte, viu? Ó, ligou a sauna. Ligou a sauna. Ligou a sauna, ligou a sauna. Covarde! 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 O que é a altura dessa pessoa? Eu, gente, eu tô com o homem, eu acho. Eu tô com o homem 80, mais ou menos. Não, seu olho tá aparecendo, X. Olha o olho dele, ó. Olha lá. Olha o olho dele! Olha o olho dele! Ei! E aí, Marcelão! Esse cara tá aqui. Vá, pô. Gente, a sauna já começou a ligar. Bora! A sauna já começou a ligar. Olha aí, que merda. Que merda, ele tem que sair daqui. Boa, tá? Pera aí! Ah, essa coisa. Amiga, liga na Júnior aqui. O cara de ela abrir a boca, a porta ali, ali, a Carol. Ou liga na Carol, ou liga na Júnior. Escreveu o nome. Pra poder abrir, pedir pra elas abrirem. Ele tem que sair daqui. O que que tá acontecendo? Ele tem que sair daqui. A sauna tá ligando. Cadê ele? Não, 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 não. Ah, lá, deu, deu, deu. Abre, 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 fecha, abre, fecha. Rápido, 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 rápido. Rápido. Fecha essa dente, Ricardo. Segura, segura. Segura, segura. Segura. Desliga. Lá vem ele. Desliga. Lá vem. Boa! Eu acho que ele vai ligar de novo. Ah, já ligou, né? A pele já abriu a porta. Tem como abrir não, tem como abrir embaixo. Abre a porta ali, então tô deixando. Não, não abre não, ele tá em pregó. Não abre não, abre não, abre não. Não abre, tá lá. Ele tá em pregó. Pera, voltou pra cá. Abre. Não, pera, abre não, abre não, abre não. Abre não, abre não. Abre, 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 abre. Abre aí. Fecha, fecha essa daí. Nossa, essa daí tá agarrada. Essa daí fica empurrada. Essa daí fica empurrada. Travou. Ah, travou. Ô, Garde! Ô, olha, ele é um fotinho. Covarde! Ele foi pra lá, ele foi pra lá. Foi, 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 foi. Agora vê daí, vê daí se ele desceu, vê daí se ele desceu. Desceu, 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 desceu. Desceu lá pra baixo, acho que ele foi pro colar. Aliás, ele tem que fazer isso. Olha se ele vai subir de novo por lá, hein? Nó, tá chovendo muito. Jay, você quiser voltar? Nó, tá chovendo muito, véi. Na corrida, aquele pode dar? Pode, pode. É. Ele sumiu. É, ele pode. Cuidado, cara, ele pode pular o janelão aí, ó. Aí atrás, que ele pode tá passando por trás. Ah, não. Não faz, não. Algum dia não pode ter sido pego. Não, pelo amor de Deus. Não, pelo amor de Deus. Não. Chis, eu te conheço. Só foi pego? Você foi pego? Não é possível. Por quê? Eu tava subindo na carradinha lá. Ele leva no lugar dele. Chis. Chis. Espera aí, Chis. Passa a mão nele. Passa a mão nele. Passa a mão nele. Ele leva no lugar dele. Ele tá indo entrar lá. Mas, gente, a gente tem que pegar o colar. Mas, ele já tá entrando. É melhor o nosso corpo com um gato, né? Que merda. E agora? Deu ruim. Deu ruim. Deu ruim. Deu ruim. Gente, eu não acredito. O que o Jean vai ver? É inacreditável. Inacreditável. Ah! Que raiva! E o pior, é que a gente não conseguiu nem sair desse lugar que a gente tá. Entendeu? Tá muito escuro. E ele me deixou o colar. Tá uma chuva gigantesca. É, agora que ele pegou alguém, ele fica mais calmo. Gente, mas a parede é que ele quer pegar todo mundo ao mesmo tempo. Ele parece que tá doido. Tá. Você viu? E ele deixou o Jean lá e sumiu, né? Sumiu. Agora ele foi deixar o colar. É. Assim a gente espera. Oi? Procurar? Uai, não? Uai, não sei. Eu tô achando, viu? Eu nem sei se ele deixou o colar. Deixou. É, porque prendeu o Jean e sumiu. Provavelmente ele vazou, né? Ou então ele tá deixando o colar agora. É, ele tinha que vir e falar que deixou o colar. É, ele tá estressado. Vai ficar avisando que deixou o colar não, né? Ó, tá descendo ali, ó. Tá descendo ali a boate. Tá na boate, tá na boate. Tá na boate. E tá com o colar na mão. Véi, ele é muito corcunda. Ele jogou o colar aí no chão. O que? Vê se ele vai descer. 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 Tipo... Tá, tá descendo. Tá? Vê se ele vai descer. Vê se ele vai descer. Vê se ele vai descer. muito fácil é porque era esse aí tinha estragado colocar o outro eu falei que você tava muito bravo ele jogou só que eu acho que não achou que não ia bater tão rápido não faz chegar ao seu tempo no meio da chuva não acho que ele sabe que ele tá sem chave mesmo não é possível ele vem aqui ó tem uma blusa no chão a cadeira gente segura então foi da hora então já foi pego provavelmente o jean foi pego vindo porque g provavelmente o jean foi pego vindo porque g pra poder visualizar ele estava descendo sei lá porque ele tava aqui ele tava aqui ó gente ele não tem agora o felipe que vem a gente precisa de pensar num nome pra poder chutar entendeu e quando a gente for lá a gente vai lá conversar com o com o dia e quando a gente passar por lá a gente conversa com o dia pra entender o que que aconteceu que eu não sei eu tô perdido agora chegou sem nomes nome gente é uma pessoa forte alta olha eu não descarto o nome é de marcos ele sempre ele sempre o nome dele sempre aparece mas nunca vem mas ele nunca vem mas no dia que ele for a gente não volta entendeu tomás tomás é um nome muito bom agora vou falar um nome bom pra vocês eu não sei se é bom dreds não é incrível é muito bom é incrível é muito bom eu acho que o dreds é um pouco mais alto porque porque a altura tem a mesma mas a força não sei não mas eu acho marceline muito mais alto é mas o dreds é o pra mim é um é bom é muito bom é muito bom e ele só anda de preto muito bom gente quando o felipe não vem deixa muito lá no canal se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação pra não perder nenhum vídeo se perdeu faça maratona camela louro e temos vídeo todos os dias sábado domingo x toda terça e sexta não perca nenhum episódio vambora vamos ao chute seja que deus quiser vamos ver olá olá tudo bem então bora para a torre do chute bora você tem o nome de hoje sim então venham comigo confiança galera ó jj o que que aconteceu mas você deu mole eu véi você tinha que tentar achar ele pra visualizar ele onde que ele te pegou ele tava escondido cara ele escondeu no corredor eu vi o corredor que corredor sabe quando sobe a escada a salinha no meio ral eu subi aí eu olhei assim no ral não tinha ninguém ele tava escondido atrás da porta assim ó na lateral assim eu vindo pezinho por pezinho na escada pra não fazer barulho e tal quando eu coloquei a cara assim ele já pegou na minha cara nossa é eu deixei tem eu vim deixei o quarto aqui preparado pra se ele tivesse lá eu corri entrar no quarto peguei a chave coloquei dentro e qual porta que você colocou a cara aqui ó que sobe pros quartos aquela que corre ali ó aquela ali ó aquela ali ó ó quando eu olhei ah essa aqui isso eu vim na escada pezinho ele tava esperando ah ele tava ali em cima ele tava ali em cima na parede de cá ah então ele viu que você já tava então ele já visualizou é a gente viu ele tava dentro do QG ele tava ele pegou a chave do QG meu filho não pegou a chave do QG ele ia pegar alguém hoje entendeu se não fosse você ia ser outro ia mas aqui ele tava lá preparado preparado esperando ó eu fui lá o cordeirinho tranquilo bobo nossa mas aqui deixa eu te falar é agora você já saiu mas quando a gente tem que tentar visualizar o X a gente tem que ficar de butuca pra esperar ele passar e visualizar onde ele está não procurar ele mas eu ia dar uma olhadinha só entendeu eu já deixei aí embaixo pronto mas não você tá vivo nos nossos corações obrigada por tudo que você fez até aqui você ainda tem mais uma vida só não sabemos como é ainda mas vamos procurar saber tá bom vamos perguntar no próximo episódio tá bom tchau te amo tchau obrigada por tudo que desacerto hein que desacerto o que que foi? foi de boi de piranha que que é isso? ele joga o boi pra frente pra ver se no rio tem piranha ele foi primeiro pra ver não tem mais ele foi um tio zogra eu nunca vi essa expressão foi de piranha eita que tá muita chuva olá X seu safado salafrário covarde covarde você pegou um amigo nosso na butuca seu safado não aguenta com a força com a gente não aguenta na corrida aí tem que fazer a estratégia seu safado covarde pilantra e aí quem vai gente eu vou correr bom galera pode fazer o chute dessa noite calma Eula tchau vamos lá o nosso colado chute o chute dessa noite é grande não ele falou não tranquilo e não correu gente ele falou não não correu atrás de nós mandou a gente embora falou vai embora você quer correr agora amiga sei lá amigo corre corre não que corre corre calma não desespero não talvez ele seja em paz ele eliminou alguém ele não veio ele não veio ele não veio só assim nem aí nem aí tipo podem ir gente do céu perdemos o JJ por boi de piranha foi de boi de piranha e amém cara e não conseguimos é tava aqui é foi isso aí foi isso aí ele é safadinho safado gente no próximo episódio no próximo episódio nós temos que tá com armar uma pra ele armar uma pra ele cara agora é sério gente sério mesmo a gente tem que redobrar a atenção pro próximo episódio ele tá com sangue no zóio querendo pegar não entra em choque com a gente tá bizarro e ele vai e ele é tramóia ele é tramóia ele é tramóia ele é tramóia ele guarda caixão ele ficou amiga e foi muito do nada amigo ele é vitimista ele é opressor opressor fora o que falam nas costas dele bom gente um EP não tão feliz porque perdemos um mas feliz ainda pelo fato de que tem chance de voltar né saberemos em breve como ele volta e Glenda também então fiquem atentos que precisaremos de vocês viu e é isso gente até o próximo episódio um beijo e tchau